E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês, mais uma pequena frase pra vocês poderem praticar aí, tá? Tá em Mi menor, não é tão difícil, é só pegar as notas aqui certinho, pratiquem lentamente, saibam as notas que vocês estão tocando e lembrem-se da paletada alternada sempre, tá? Neste caso aqui. Já vou pedir pra vocês, por favor, que compartilhem, comentem, curtam o vídeo pra dar essa força aí pra mim e digam aí nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos que eu tô postando. Beleza, pessoal? Então vamos pro exercício. Valeu! Bom, gente, começamos aqui na corda Mi, né? Na casa 12. 7, 8 e 7. Vamos seguir esse padrão aqui, ó. A gente vai sempre tocar duas vezes nas duas primeiras notas E depois, uma vez só, cada uma das notas na corda de cima Então Mudando a nota aqui do Mi pro Ré, né? Pra décima casa Então até aqui a gente tem A gente vem aqui pra trás, nota Dó Casa 8 8 5 Aí vai na corda de cima 7 e 5 Só que aí é o mesmo padrão Duas vezes as duas primeiras notas Depois As duas notas de cima Uma vez só cada uma Certo? Seguindo o mesmo padrão aqui atrás A gente tem 7 e 3 5 e 3 Na corda de cima Duas vezes as duas primeiras notas aqui de baixo E depois uma vez cada uma das duas notas aqui de cima Então nessas duas cordas aqui, a Mi e a Si A gente tem essa sequência aqui, ó E agora a gente começa a subir aqui, né? Então, subindo as cordas A gente vai pra cá agora, ó Casa 7 na corda Si 7 e 3 Na corda Si, tá? E na corda Sol a gente vai fazer 5 e 4 Então duas vezes na corda de baixo, né? Na corda Si E uma vez só cada uma aqui na corda de cima Depois a gente vai fazer na corda Sol Que a gente terminou aqui A gente vai fazer 7, 7, 4, 5, 4 Duas vezes as duas notas da corda Sol E uma vez As duas aqui na corda Ré Certo? Terminou aqui A gente vai continuar na corda Ré Só que vamos lá pra casa 9 Ela vai ficar 9, 5, 7, 5 na corda Lá Então a gente tem na corda Ré As notas Si e Sol E na corda Lá a gente tem as notas Mi e Ré Que respectivamente estão nas casas 9 Na corda Ré 5 na corda Ré E 7 na corda Lá E 5 na corda Lá ainda E pra terminar Ao invés da gente tocar na casa 9 9, 5, 9, 5 aqui Duas vezes também, né? Cada uma aqui A gente vai pra casa 7 Vai ficar 7, 5, 7, 5 7, 5, 7, 5 na corda Ré Duas vezes, né? E termina na corda Lá Fazendo 7, 5 7, 5 Depois que eu fiz esse 7, 5 aqui na corda Lá Eu termino batendo na casa 7 Que é a nota Mi Pra finalizar Certo? Então vai ficar Desde o começo Ok? Fazendo lentamente Com calma Até acertar as notas A palhetada Apretada Inclusive, né? Sempre alternada Você pode fazer Cada padrão desse aqui Mais de uma vez, tá? Pode fazer Duas, três, quatro vezes, né? Ok? E a velocidade que você conseguir aí Certo? E vá subindo gradativamente Aconselho muito Praticar com o metrônomo Certo? Beleza, pessoal? Mais um exercício Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu Fiquem com Deus